Donald Trump está a ser acusado pelo chefe de redação da revista médica The Lancet de cometer um crime contra a humanidade com a decisão de suspender o financiamento dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. O presidente norte-americano tomou a decisão devido à gestão da pandemia de Covid-19 por considerar que se a OMS tivesse enviado especialistas médicos para a China para avaliar objetivamente a situação no terreno e tivesse alertado para a alegada falta de transparência da China, o surto poderia ter sido travado na fonte com muito poucas mortes. A OMS poderia ter salvo milhares de vidas e evitado prejuízos económicos por todo o mundo, defendeu o chefe do governo responsável pela maior fatia de financiamento da OMS. Para o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, este não é o momento para cortar o apoio à agência de saúde da ONU. Também o especialista em doenças infecciosas da Universidade Americana, Johns Hopkins, Ames Adagia, defende que não é no meio de uma pandemia que se tomam estas decisões. Em Nova Iorque, o governador acusa Trump de se estar a portar como um rei e não como presidente de um país democrático. Andrew Cuomo não pretende acatar uma eventual ordem de Trump para relançar a economia durante a epidemia. Nova Iorque concentra atualmente o maior foco da pandemia, com mais de 200 mil casos de infecção e cerca de 15 mil mortes associadas à Covid-19, num total de quase 30 mil mortes em todos os Estados Unidos. Obrigado.